O que é isso, cara? Pra evitar problemas Eu não fiz nada, calma, calma Vamos lá, quero ver o que é isso Cola lá no Discord, entra no IP Manda o seu ID lá no servidor do Discord Pra os caras liberados, isso vai estar liberado aqui pra jogar E, mano, só recapitulando Veja o que aconteceu Olha, meu Deus, por favor Vai, meu Deus Pode, tem hora Tem que passar Tem hora, tem hora Tem hora, tem hora Tem hora Tem hora Bora, bora, bora. Bora, bora. Vai, pode meter marcha. Vamos nos pilotos. Baixa a mão, baixa a mão para não chamar atenção. Deu cãibro, deu cãibro. Ai, ai, ai. Mano, essa limusine está meio zoada, velho. Tem turbo nesse negócio. Tem tudo. O que está acontecendo aqui? Alô, alô? Eu voltei para te buscar. Alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Sim, sim. Vocês não lembram de mim? Não. Vocês denunciaram o meu tráfico de drogas? Eu fui para a cadeia? Não, não foi a gente que denunciou, não. Foi o motorista lá. A gente é novo, não sabe de nada. Não sabem de nada, né? A gente foi atropelado. Aquele cara atropelou a gente. Eles eu vou cobrar depois. Primeiro vocês. Ele atropelou a gente, por isso que a gente saiu do hospital. Se quiser a gente cobra ele junto. Entendo, entendo. Então vocês são dedos duros? Vou dedurar ele também? Não, a gente só zela a nossa vida. A vida de vocês. Nós bateram papo. Estavam a pensar em me dedurar no mini tráfico de drogas. O que? Nada não, estou com tosse aqui. Vou matar vocês agora. O senhor não tem coragem. Que isso? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Entendi, tá bom, desculpa. É sim, sou o dono da máfia dessa cidade. Quantas pessoas tem aqui no carro que eu ainda não entendi? Somos nós, eu, vocês e meus seguranças. Pra onde que a gente tá indo, pelo amor de Deus. Por um lugar deserto. Eu vou ligar pra polícia, hein. Ligue e puxa o celular pra ver se não te mata agora. Só foi o WhatsApp. É, estamos logadinho. Ó, de novo, ó. Ó, ó, estamos chegando agora. Vão dentro do carro. Calado! Calma aí, cara. Ai, 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 ai. Posso sair do carro, senhor? Ô, 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 amigo aí do chapéu branco. Não tô entendendo o que o outro falou ali, não. Não fala essa língua, não. Que que ele falou? Ô, senhor, não entendi o que aconteceu, não. Bora, sai do carro. Claro. Ai, ai. Que isso, cara? Pra evitar problemas. Ele não fez nada, calma, calma. Vamos lá, quero os dois ali na parede. Estão me vendo? Não, não, não sei nem quem é o senhor, Tony Stark. Ai, ai, calma. Ai, ai. Não brinquem comigo. Senhor, a gente não fez nada, pelo amor de Deus. Ô, 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 ô. Vocês não fizeram nada, né? Vocês sabem quanto tempo eu fiquei na cadeia? Como é a moto pra nós aí, parque? Eu não sei. Vocês sabem quanto tempo eu fiquei na cadeia porque... Vocês são dedos duros! Você ficou no máximo um dia. Não foi a gente, não foi a gente, foi o taxista. Taxista, me dê o número desse taxista que eu vou ligar pra ele. Eu não tenho nada. Eu não sei, eu chamei ele no Twitter, aí ele falou que ele era Uber. Foi lá me buscar. Ah, é? Como é que você contou pra ele onde você tava? Mas o senhor apareceu lá junto com ele. Eu não sei se era um ponto de encontro do senhor. Aí ele falou que ia entregar tudo o que aconteceu. É, eu costumo trabalhar por lá. Qual o nome do taxista? Eu quero o nome, casa, tudo. Onde ele mora. Eu... Senhor, eu não sei de nada. Acabei de... Você pede um Uber e não sabe de nada? Eu só sei... O nome é Marcos. Marcos... Relâmpago... O Instagram dele é Marquinhos Relâmpago. Ah, meu Deus. É o que eu sei. Não sei mais de nada. Não sei mais de nada. Então você chama o Uber e não sabe o nome dele se entra no carro de um desconhecido. Vai. Então chama o Uber aí pra você ver o que acontece. Você só sabe o nome, o senhor. Qual é o seu nome? Marquinhos. Ander, né? Meu Deus. Qual é o seu nome? Tá bom. Agora eu quero dois motivos para não matar vocês agora. Eu sei imitar um dinossauro. Imite? Imite, então. Rápido. Mas eu tô algemado, senhor. Tem que estar algemado? É, eu tô aqui preso. Se você me soltar, eu imito. Você não pode matar eu porque eu sou o presidente eterno. Oh, meu Deus. Olha aqui, senhor. Gente. Olha aqui. Olha bem na minha cara. Olha bem na minha cara. Sim, Tony Stark. Pode falar. Oh. Vocês eram sorte que eu não tô a fim de matar ninguém hoje. Você não quer que eu imita o dinossauro? Não, não. Eu só não quero matar ninguém hoje. Seguinte. Vocês vão me acompanhar até ali. Eu vou soltar vocês e vocês vão sair correndo. Entende? Se vocês não subirem da minha visão em 10 segundos vocês vão. Capite, capite, capite. Vamos. Vamos, anda ali. Mas e você vai soltar a gente algemado? Bora. Vira pra lá os dois. De costas pra lá. Oxe Maria. Tem 10 segundos pra subir da minha frente. Oronzo. Dois. Corre, Blint. Corre. Mano, que bosta é essa, velho? Mano, que merda foi essa, parça? Que merda que foi essa, parceiro? Blint, fala comigo. Ai, ai, ai. Quase morremos. Mano, como assim, velho? A gente acabou de sair do hospital. Que que os caras queriam com a gente, velho? Lá, que esse taxista também é doidão. Nossa, assim... Oh, nós só se metem em furada, mano. Só porque a gente acabou de chegar, velho. Só fomos lá no... Vamos ver se a gente consegue pegar uma carona aqui. Ai, 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 ai. Tá tudo bem aí, velho. Vamos ver aqui. Fala pro carro parar. Ih, vai atropelar, vai atropelar. Parou, parou, parou o carro aí. Erga a mão aqui. Me ajuda a tentar pegar esse carro aqui pra nós. Oh, meu Deus! Ah, ela trancou a porta. Nós temos que chamar o Sheriff. Ah! Vai, vai, vai. Entra aí, entra aí. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Nossa, deu sorte agora pegar esse carrinho aqui. Você quer tentar voltar lá onde os caras estão ou vambora? Vambora, vambora. Vambora contar pra polícia. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Marque, marque, marque pra nós. E se esse cara vai atrás de nós? Não, continua pra lá. Tem que acertar esse Bell aí. Tem que acertar esse Bell aí. Tem que acertar esse Bell aí. Vambora, 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 vambora na polícia. Nossa, mano. Que dinheiro, velho. Acertou um tio de raspão ainda. A gente acabou de chegar e já... Mano, tá... Tá com o cinto, né? Tá com o cinto, né? Tô colocando agora. Eita. Acho que... Acho que o senhor não tá sabendo dirigir não, viu, Blint? Foi um pequeno problema. Os policiais, os policiais não estão aqui. Estão saindo na frente da polícia. Vamos entrar lá. Tô escutando um tiroteio. Tô escutando um tiroteio. Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Alô? Polícia? Tem arma jogada... Tem arma jogada no chão aqui, ó. É, não tem ninguém aqui, não. Você escutou barulho de tiro? Mano, eu escutei algum barulho de disparo por aqui. Cadê a polícia dessa cidade? Será que eles não estão de férias? Não sei. Ô, Blint, mentaliza no home duas vezes que deve aumentar a sua voz. Você vai falar mais longe. Ah, vou chegar em casa, vou tomar um cafezinho, velho. Boa noite. Opa. Eu queria... Existe algum processo de defesa-testemunha? Alguma coisa assim? A gente pode perigar pra você. O senhor é testemunho recente? Não, deixa eu explicar o que aconteceu. É... Eu roubo um amigo aqui, ó. Ele é o... O Geraldinho Blint. A gente acabou de chegar na cidade e... Ô, foi muito prazer, seu Geraldinho. É prazer todo nosso. E acabou que a gente passou por uma blitz. Aí aconteceu um monte de coisa, mas... O motorista do Uber lá denunciou um rapaz. E o rapaz que foi denunciado foi preso e veio cobrar a gente. Eu não sei quem que é, mas... Ele sequestrou a gente, botou arma na nossa cabeça e começou a atirar. E... Ele falou que se a gente não corresse em 10 segundos a gente ia morrer. E daí a gente conseguiu fugir e chegamos aqui. Meu Deus. Caraca. Você tá ouvindo isso? Pesado. É a máfia. Aí eu... Eu... Eu tive quase imitar o dinossauro pra ele, senhor. Deixa eu dar uma olhada no sistema aqui, ó. O senhor tem as características dele? Ele parecia o Tony Stark. Eu acho que ele era um homem de ferro. É... Eu também acho. Ele... Ele tinha um bonezinho branquinho assim. Ele... Ele tinha uma limbozine turbo e ele falava assim... Saia do carro! Eu a tiro! Ya! Me denunciaste! Meu Deus. Eu acho que a gente tem um sotaque igualzinho a esse na cidade. Deixa eu verificar aqui nesse sistema. Mas assim, ele em hipótese alguma pode saber que é a gente. Uhum. Sem querer ser preconceituoso, mas... Esses boludos só vêm pra cá pra fazer merda. Ele quase... Ele quase... Ele passou um tiro de raspão aqui no meu amigo. Aqui, ó. Isso aí. Os senhores estão com algum ferimento? A gente tem um kit de primeiro socorro aqui na delegacia. Ah, eu to... Eu tomei... Eu tomei zoado. Que deram uma análise zoada em mim. A gente tem um... Um cidadão com esse... Com nacionalidade... O Magno aceito assim, uma água. Vem aqui, vem aqui, ó. Eu aceito uns curativos. Quer curativo aí? Eu aqui, senhor. Vem aqui pra perto. Que isso, cara? Aqui, meus senhores, eu tenho uma boa notícia. A gente puxou a ficha dos últimos presos aqui da semana e ele tá incluso. Um espanhol cujo nome eu não posso compartilhar aqui pros senhores. Mas o senhor testemunhou, então, no caso dele. Não, é que eu tava lá com o motorista lá, o Maikinhos Relâmpago. E acabou que ele denunciou o cara. O cara veio cobrar a gente. A gente tinha acabado de sair do hospital. Ele foi atropelado pelo Uber ainda, meu amigo. Nossa, os senhores estavam na hora errada, no lugar errado, então. É, eu acho que ele foi procurar achando que foi a gente que denunciou, mas não foi a gente. Só que aí a gente tá com medo agora. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma viatura à disposição dos senhores. Tranquilo? Mas a gente vai poder dirigir com ela, sim? Não, não. A viatura vai ficar... A gente vai ter o Uber. Ah, tá. Não, sim, sim. Se os senhores quiserem ter um motorista particular e ficar à disposição de vocês. Mas aí eu acho que não tá folga. Eu acho que ele não vai ser tão abusado assim. Ah, mas ele tinha um monte de capanga. Acho melhor um... Quantos tinham? Um larga, velho. Um quadrão. Tinha um cinco. Se o senhor quiser me dar uma arma, eu resolvi tudo. O senhor tem treinamento? Tenho. O senhor tem alguma profissão de policial? Tenho. Aí eu posso ver essa parada pro senhor. Quando eu jogava GTA lá, tinha. O senhor já jogou GTA? Nossa. Na minha infância eu lembro desse game. Nossa, era muito interessante. Posso... Posso averiguar no sistema se tem algum... Algum... Alguma carteira de habilitação pra isso. Tipo de porte. Tipo de porte. De porte. Enfim. Eu vou precisar só da sua... Da sua... Seu polegar, ok? Da sua... Digital. Pra garantir que o senhor esteve aqui. O nosso sistema de proteção vai ser assim. Eu vou... Disponibilizar um esquadrão aí pra... Pra sua proteção, ok? Pra suas proteções. Alô? Se o senhor quiser qualquer coisa só me... Sim, comando. Me passa seu número e eu... Sim, senhor. Vou... Pegar uma parada especial pra senhor. Ok. É porque quando a gente puxava o celular ele... Ameaçava atirar na gente. Fica tranquilo. Vou pegar um negócio aqui que o senhor vai gostar. Que você tá com a chave do... Do baú aí? Eu... Longe de mim, longe de mim. O senhor usa Tinder, policial? Não, não uso não, pô. Ah, toma cuidado aí, viu? Fui chamar esse... O Uber ali... O Uber... Enfim, mas toma cuidado pra mulher do Tinder... E não fazer o dinossauro no senhor, viu? Oh, meu Deus! Dinossauro! Meu Deus! Tava mostrando o dinossauro aqui pro seu amigo, senhor. Que isso, tio? Não precisava ter visto. Pare de planar. O... O senhor gosta assim de um dinossaurão? Eita, foi mal. Que isso? Eita! Tava trinando, trinando, trinando. Eu disponibilizei uma peça aqui especial pro senhor. Você tá aqui no balcão. Chega aqui. Eu peço muita cautela ao... Ao manusear esse equipamento, que ele dá choque, viu? Mas... Mas... Muito forte, assim, o choque? Muito forte. Os senhores podem usar pra segurança pessoal de vocês. Verifica aí, mentalizando aspas. É forte mesmo? Deixa eu ver. É muito... Eita! Não me acerte, por gentileiro. É forte mesmo, senhor. Obrigado, hein? O senhor vai ter visto. É isso. Espero que o senhor... Ai! Mas... Mas isso é pra usar em último caso, né? Porque não pode reagir. Ixi, o que aconteceu aqui? Acho que... Passou mal? Passou mal? Passou mal? Ah, mas não tem problema não, Steve. Muito obrigado aí. Eu peguei um ABC. Muito obrigado aí pelo trabalho da polícia. Acho que foi muita coisa por hoje. Eu preciso arrumar um empre... Ok. O senhor sabe onde eu consigo arrumar um emprego por aqui nessa cidade? Depende do emprego que você quer. Eu preciso saber um lugar que tu tá contratando, pegando qualquer tipo de gente. Hum... Os... Ônibus tá contratando. Ônibus? Motoristas de ônibus. Ah, fechou aí, ó, Blint. Mas pode fazer drift com os ônibus aí também? Não, né? E tu vai ser preso. Se eu posso te pegar. Ah, não. É, isso vai ser demitido, Anta. Não pode fazer drift. Ah, não. Vai ter ponto na carteira também. Mas aí você é meio idiota, né? Não, mas e se eu falar no México eles arrumam os pontos na carteira? Não, não. Isso é com a justiça, pô. Ônibus, você tá na polícia quer ficar falando umas merda aqui? Ih, ônibus. Presta atenção, ônibus. Calma, calma, calma. Pelo amor de Deus. Não, tranquilo, tranquilo. Ônibus. Mas muito obrigado aí... De nada. Cabo... Cabo Steve. Vamos aí pra ajudar. Obrigadão, Cabo Steve. Tomar cuidado pra não cortar pra esquerda. Que isso, mano. Ônibus, pelo menos... Não adiantou de nada, mano. Só saí daqui com uma taser. Ah, mas melhor que nada conseguir uma arminha. Não, vamos pegar... Vamos de carro ali. A gente precisa ir atrás de arrumar um emprego, então. Acho que a próxima coisa que a gente deve fazer... Ah, mas trabalhar de ônibus? Uai, mano. Agora nós não tem nada. É melhor isso do que nada, né? Ih, ônibus. Ih, ônibus. Ih, vai colar atrás. Colar não, colar não. Não, eu vou arrumar um lugar pra gente descansar. Ninguém precisa saber. O carro é nosso, carro é nosso. Tá no seu nome. Acho que pra cá dá pra gente ficar de boa. Aqui, ó. Tá suave, ó. Ai, ai, galerinha. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, bora deixar o like. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um fortíssimo abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.